Programa Diálogo com Edbo Bernardes. Apoio! Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Valorap. Auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. Acirpe. Valorize o perto, valorize o próximo. Moussecake. Venha reconhecer Unidade Tatiaia. Olá, o diálogo dessa semana é com o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que nos recebe gentilmente. Prefeito, eu já logo queria começar o seguinte, certamente não é o último ano de mandato que o senhor esperava ter nessa sua gestão, né? Olha, meu lugar, agradeço pelo convite, é um prazer poder falar com vocês. Eu acho que ninguém esperava por isso, claro. Imaginar que a cidade de São Paulo, a cidade que eu administro, virou o epicentro de uma pandemia mundial, certamente não era algo que estava previsto em nenhum manual. acho que ao longo do tempo, eu fui, inclusive, me preparando para poder enfrentar esse desafio. Um mês com o prefeito da cidade de São Paulo, caiu um prédio pegando fogo, com pessoas que moravam dentro, aqui no Largo Pai Sandu, perto da prefeitura. Depois foi uma ponte que cai na cidade de São Paulo, nunca tinha caído uma ponte na cidade de São Paulo, tivemos que refazer praticamente a ponte em menos de seis meses para poder devolver à população. Greve de caminhoneiros, que deixou a cidade desabastecida de combustível. A maior enchente dos últimos 70 anos. E aí, uma pandemia mundial, da qual a cidade é epicentro, ninguém imaginava passar por isso. A sorte é que a gente estava com as contas em dia, aqui na cidade de São Paulo. Nós tínhamos um superávit que veio do ano passado de 2 bilhões e meio de reais, o que deu um colchão extra no início do ano para a gente poder ter recurso para poder investir, em especial na área da saúde. Só na área da saúde, foi praticamente quase 2 bilhões a mais do que se gastava e do que se pretendia gastar nesse ano de 2020. nós conseguimos atravessar esse período todo sem parar nenhuma obra na cidade de São Paulo, sem demitir ninguém, sem ter que parar contrato terceirizado. Ou seja, a gente tem conseguido atender a todo mundo aqui na cidade de São Paulo, não deixar ninguém desabastecido, mas certamente não era algo que a gente esperar enfrentar. Perfeito, eu invariavelmente tenho encontrado pessoas e jornalistas também que insistem em dizer que o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, como o Ribeirão Preto, fecharam muito cedo. Eu não concordo e tenho meus motivos para dizer por quê. O doutor Carlos Carvalho, do Comitê de Contingência do Governo do Estado, há umas quatro semanas atrás, numa entrevista comigo, disse que se arrepende zero em relação a todos os procedimentos que foram tomados pelo Comitê do Estado de São Paulo. Então, tem duas perguntas aí para o senhor. Primeira delas, São Paulo fechou cedo demais, o que eu não concordo, mas a gente pode debater. E, segundo, o senhor se arrepende de alguma coisa, de alguma medida que foi tomada no decorrer desses meses contra a pandemia? Bom, primeiro, que é muito fácil você ser engenheiro de obra pronta. Saber e dar palpite depois da obra realizada, meses depois dela entregue, olha, tinha que ser assim, tinha que ser assado. Não havia e não há nenhum manual para poder enfrentar uma pandemia como essa. Não havia e não há nenhum manual para sair de uma pandemia como essa. É um vírus que, no início, nós tínhamos muito mais incertezas do que certezas. Então, não me arrependo de nada do que foi feito. Tudo que a gente fez aqui foi feito por solicitação, por orientação da vigilância sanitária, que apontou para a gente o que era preciso fazer, o que não era preciso fazer. E a ação que foi feita logo do início, quando nós declaramos situação de emergência, quando começamos a fechar os equipamentos públicos, depois equipamentos privados, na cidade de São Paulo, foi o que conteve o avanço e a explosão dos casos aqui na cidade. Os números iniciais davam conta de 110 mil mortes só no estado de São Paulo. A gente terá com números altos, é claro que cada vida importa, cada vida vale, mas bem abaixo do que era a previsão inicial. A gente está aí com algo em torno de 21, 22 mil óbitos no estado como um todo. Nada do que foi feito foi feito de forma improvisada, foi feito com o conhecimento que a gente tinha na hora e com a aprovação da vigilância sanitária, colocando a vida em primeiro lugar. Aliás, a gente tem visto aí vários exemplos, mundo afora, de países que fecharam e países que não fecharam, e aonde não fechou, você tem um número maior de mortes, praticamente o mesmo problema na economia e uma possibilidade de levar muito mais tempo para recuperar. Então, não me arrependo de nada do que foi feito e tudo o que foi feito aqui reflete agora nesses bons índices que a cidade vem colhendo ao longo das últimas semanas. E principalmente, prefeito, não faltou leito, isso é que é importante. Infelizmente, muitos municípios, capitais brasileiras, infelizmente faltaram leitos, seja de enfermaria ou seja de UTI, mas São Paulo não teve déficit de leito como o Ribeirão Preto até agora, ou seja, todo mundo que foi acometido pela doença foi atendido. Exatamente, a gente chegou a ter 93% de ocupação de leito de UTI na cidade de São Paulo. Quando nós assumimos aqui em 2017, eram 507 leitos de UTI na cidade. Nós criamos, só nesse período da pandemia, mais 1.300 leitos de UTI, mais de 1.900 leitos de enfermaria. inclusive já fechamos os primeiros leitos de enfermaria do Hospital Municipal de Campanha do Pacaibu e até agora, dia 30 de julho, nós teremos fechado uma primeira parte do Hospital de Campanha do AIMB. Então, nós não tivemos cenas que a gente viu repetidas mundo afora do médico escolher quem era atendido e quem não era atendido, de cenas da pessoa guardar dentro da ambulância para saber onde é que tinha o leito desocupado para ela poder sair da ambulância. Isso não aconteceu na cidade de São Paulo e não vai acontecer, pelo investimento que a gente fez para poder ampliar leitos e para poder ampliar as equipes que atendem esses leitos. Foram quase 10 mil profissionais contratados pela Prefeitura de São Paulo, em especial através das organizações sociais que fazem trabalho para a Prefeitura. Chegamos a quase 90 mil profissionais na área da saúde para poder atender bem a população. E ainda podendo ser mais recentemente leitos para outras cidades no entorno de São Paulo. Os leitos que o governo do Estado abriu aqui no município, como o Hospital Municipal de Campanha do Ibirapuera, já tem atendido a população do interior. São Paulo jamais virará suas costas ao interior, virará suas costas ao Brasil. Quando a gente puder ajudar ou quando a gente puder colaborar pessoas de outras cidades, o vírus não escolhe não ver fronteiras, a população gente é gente independente de onde é que ela tenha nascido. Então, no que a gente puder ajudar, no que a gente puder colaborar, a Prefeitura de São Paulo vai estar sempre à disposição, seja para atender os municípios do entorno aqui da cidade de São Paulo, seja as pessoas do interior, a não fazer aqui nenhum discurso que, infelizmente, a gente viu vários prefeitos fazendo, dizendo, olha, a gente de fora da cidade não vai entrar na minha. Aqui a gente não vê nenhum tipo de fronteira e o sistema de cidade há tempos atende a população de fora da cidade de São Paulo. Prefeito, eu vou chamar o Inter, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já! Unimed Ribeirão, o plano que abre as portas do hospital mais inovador da região, de um dos centros cirúrgicos mais seguros do país, do centro de cardiologia e neurologia com tecnologia de ponta, que abre as portas de uma UTI com equipe altamente qualificada de um avançado centro de diagnóstico, que abre as portas para uma equipe multidisciplinar, além de uma moderna hotelaria. Unimed Ribeirão, de portas abertas para você e para a saúde da sua família. Hoje eu quero aquela brusqueta de peperoni. Hum, eu não vejo a hora de provar o confit pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? Hum, e eu mereço o brownie de sobremesa. Ah, eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já está pensando na sobremesa. O Mousse Cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O Mousse Cake que você sempre amou com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube Liderança Total. Valorize o perto. Valorize o próximo. Nós, empresários e comerciantes, nos reinventamos, nos desdobramos, juntamos força e criatividade para permanecer perto em um momento tão importante. Valorize aqueles que continuam ao seu lado, servindo, garantindo que você sempre esteja abastecido de cuidado e carinho em momentos como este. Valorize o comércio local. Ele depende de você. Realização, Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Trabalhando para que todos possamos superar esses momentos difíceis. Voltamos a apresentar Diálogo, Apoio, Unimed, Valorap, Estamos de volta com o segundo bloco do programa. Estou recebendo a gentileza do prefeito Bruno Covas de São Paulo. E, prefeito, eu quero saber o que vai acontecer aqui em Ribeirão, para eu saber o que vai acontecer em Ribeirão Preto e região franca. Está um caos também aqui do nosso lado. O nosso pedaço aqui está bem tico. E, como nós devemos estar aí três semanas, quatro semanas atrasados em relação a São Paulo, a pergunta é, em primeiro lugar, claro que o senhor recebeu orientação científica com relação a poder reabrir São Paulo parcialmente, alguns setores, etc. Segundo, o senhor não teve medo? Muitas cidades no mundo reabriram e tiveram que voltar para o patamar anterior. o senhor não teve receio disso? Apesar da cidade de São Paulo ter tido autorização do governo do estado para reabrir, aqui nós só reabrimos depois que cada setor veio conversar com a prefeitura de São Paulo e se comprometer com várias medidas sanitárias para que a reabertura não fosse de qualquer forma. Então, aqui não foi só a autorização que nós obtivemos do governo do estado de São Paulo. nós também assinamos com cada setor o protocolo de reabertura, eles se comprometeram a cumprir as exigências que a prefeitura apresentava, a grande maioria dos setores teve que cumprir muito além daquilo que era a recomendação do governo do estado de São Paulo para poder reabrir aqui na cidade. Além do mais, a gente tem feito a cada duas semanas um inquérito sorológico para poder analisar qual é a porcentagem da população da cidade que já está imunizada. O primeiro inquérito mostrou 9,5% da população já imunizada, o segundo mostrou 9,8% da população já imunizada e o terceiro mostrou 11,1% da população já imunizada. É o dobro do que vários países tinham quando começaram a reabrir. Então ter uma imunização maior do que a média que o mundo tinha para poder reabrir um RT que é uma taxa de transmissão de 1 para baixo e também os protocolos sanitários é o que deu garantia à prefeitura de como é que ia ser feita essa reabertura. Naturalmente que nós temos aí setores por exemplo não cheguei nas escolas ainda mas por exemplo agora mais recente o senhor falou sobre bares e restaurantes enfim todo um processo e um protocolo para ser aplicado o importante é assim já faz mais de duas semanas que voltou alguns setores voltaram alguns setores e não aconteceu nenhuma piora até agora isso significa que dentro de um ciclo de 14 dias pelo menos o que a ciência fala então até agora poderia estar piorando a coisa de São Paulo e não está então significa que o processo lento gradual mas está correto a gente a gente vê inclusive muitos desses setores reclamando que eles não podem atender a pleno vapor não podem atender com toda a sua capacidade mas é preciso a população e também esses empresários compreenderem que a pandemia não acabou apesar da cidade ter bons índices a gente precisa fazer com parcimônia com tranquilidade exatamente para que os índices não piorem a gente não volte para as fases anteriores eles têm que fechar mais uma vez então tudo sendo feito com a tranquilidade de que a gente quer só avançar e não retroceder nos índices aqui já são seis semanas de reabertura e a gente tem conseguido manter a cidade na fase amarela o Nova York fez um protocolo de utilização das calçadas em primeiro lugar antes de abrir as partes internas aliás dos restaurantes aliás as partes internas não estão autorizadas ainda em Nova York e utilizando as calçadas e até interditando a faixa de automóveis mais próxima à calçada de cada bar ou restaurante se tornando também um local de proteção e utilização de mesas em cadeira ou seja presume-se que a céu aberto a a a a a a contaminação seja bem menor do que em locais fechados e o senhor pretende alguma coisa nesse sentido também em relação a São Paulo bom aqui a Vigilância Sanitária recomendou que primeiro a gente começasse dos ambientes internos e por que isso porque é um ambiente controlado é muito mais complicado para a gente exigir fiscalizar bar e restaurante em relação a aglomeração externa como é que eu vou fiscalizar o restaurante se na rua qualquer um passa se na rua é muito mais fácil de aglomerar do que dentro com o protocolo sanitário assinado eu tenho a garantia de que o salão vai ter no máximo 60% da sua capacidade de ser utilizada além do que as calçadas na cidade de São Paulo são muito mais estreitas do que em outras cidades mundiais como Nova York como Paris mesmo assim nós estamos envolvendo dois projetos pilotos um na região central ou na região oeste da cidade para que a gente possa também aproveitar as calçadas como um espaço de reabertura de bares e restaurantes mas pelas peculiaridades aqui da cidade a gente quer ver primeiro como funciona nesses dois projetos pilotos antes de replicar isso para toda a cidade nós tivemos índices que em tempos normais nós deveríamos comemorar barbaridade primeiro o trânsito em São Paulo e segundo o nível de poluição quer dizer em função do isolamento os níveis de poluição caíram positivamente mas de uma maneira bem vertical e também o trânsito em função do isolamento também apresentou uma melhora em relação a dias normais o senhor prevê mudanças de hábito que venham a favorecer esses dois setores ou seja tanto poluição quanto trânsito pós pandemia ou seja vamos pensar já a partir do ano que vem se é que eu estou sendo pessimista mas eu estou falando a partir do ano que vem eu não sei o que o senhor acha não o próprio teletrabalho o home office que sempre foi tido como algo muito difícil de ser implementado e que teve que ser implementado às pressas porque era a única opção disponível no momento se mostrou viável e é algo que certamente vai permanecer durante muito tempo para várias atividades a própria prefeitura que também a gente tinha certo preconceito em fazer isso porque o funcionário é concursado porque ele não ganha por trabalho feito ele tem um salário tem estabilidade ou seja isso demonstrou que era um preconceito errado as pessoas continuaram a trabalhar da mesma forma aqui a gente não teve nenhum problema de diminuição da carga de trabalho então é claro que isso de alguma forma deve ser mantido as pessoas ganham qualidade de vida não tendo que se deslocar aqui na cidade de São Paulo duas horas para ir de casa até o trabalho depois para ir do trabalho até de casa então isso melhora muito a qualidade de vida das pessoas e isso acaba se refletindo nesse momento que nós estamos aqui em que apesar de grande parte das atividades já terem sido retomadas a gente tem algo em torno de apenas 50% dos passageiros que normalmente andam de ônibus na cidade andando de ônibus ou seja há uma diminuição muito grande da locomoção aqui na cidade e espero seja um ganho que a pandemia acabe deixando para depois que a gente possa melhorar na qualidade do ar que impacta diretamente também na saúde das pessoas porque uma péssima qualidade do ar também é um problema de saúde pública e também na mobilidade sempre se discutiu a utilização de horários alternativos aqui na cidade de São Paulo para quem não tivesse os dois picos o pico da manhã entre as 7 e as 10 da manhã e o pico da tarde entre as 5 e as 8 da noite ou seja se as pessoas pudessem entrar em horários alternados a gente não sobrecarregaria a rua e não sobrecarregaria o sistema de transporte público porque cada um entraria e sairia em horários distintos então eu espero que esse seja uma boa aquisição que a gente ganhe por conta dessa pandemia é o legado é uma palavra que eu não gosto muito de falar porque essa palavra legado já foi muito mal usada mas não deixa de ser um legado mas o que o senhor está querendo dizer é o seguinte nós já estamos quer dizer perdão São Paulo a cidade de São Paulo já está com uma liberação de trabalho de movimentação que aumentou ou aumentaria substancialmente a utilização do transporte público e não é isso que está acontecendo apenas 50% dos passageiros que utilizavam os ônibus no mesmo período do ano passado estão utilizando nesse momento então é claro que isso mostra que ainda tem bastante gente fazendo teletrabalho que ainda tem bastante gente evitando circulação e é claro que a própria questão das escolas seria um movimento que quando liberasse também traria de volta os estudantes para os ônibus municipais mas ainda assim apesar de a gente ter liberado o comércio o shopping o bar o restaurante uma série de atividades que já foram autorizadas nós estamos aí com metade apenas dos passageiros circulando nos ônibus eu creio também que havia um preconceito por parte dos empresários que o seu trabalhador o seu funcionário ao trabalhar em casa de maneira remota ele ia entre aspas vagabundar ele não ia se dedicar exatamente eu acho que os os empresários estão vendo exatamente o contrário é uma dedicação todo mundo querendo manter seu posto de serviço com mais tranquilidade dentro de casa eu acho que ninguém tem a reclamar nesse sentido agora eu queria fazer uma pergunta para o senhor eu enviei aquela crônica eu vou chamar assim do professor Zé Aparecido da Silva aqui da faculdade de psicologia da USP ele que também trabalha na Universidade Federal de Juízes de Fora e espontânea ele fez aquilo me mandou e falou assim eu escrevi ele mandou para o jornal a tribuna aqui de Ribeirão e disse assim eu quero que você tome conhecimento eu peguei e falei eu vou mandar para a prefeitura de São Paulo esse seu texto eu acho que o senhor leu a respeito dessa espontaneidade dele adorei já tinha tomado conhecimento do texto semanas atrás uma alegria muito grande poder ler um elogio tão bem escrito quanto está escrito naquele texto confesso quando recebi encaminhei para toda a minha lista de transmissão para toda a minha família para todos os meus amigos queria agradecer muito ao carinho ao gesto acaba deixando a gente com muito mais tranquilidade para poder seguir em frente para poder caminhar conjuntamente e volta e meia releio o texto para não me perder naquelas lições que estão lá presentes eu acho eu acho não sou político não pretendo ser político mas me colocando no lugar de um político dentro de um momento em que o Brasil tem uma grande parte de políticos envolvidos em sistemas em processos em conceitos negativos ouvir isso de uma pessoa com cunho cultural científico do professor José Aparecido eu acho que isso deve de fato encher o coração da gente não é prefeito? não tenho a menor dúvida fiquei muito feliz agradeço muito ao professor como agradeço as centenas de manifestações que a gente tem recebido favorável às nossas ações em especial inclusive aqui queria deixar registrado das mulheres é impressionante como recai sempre sobre a mulher cuidar dos filhos cuidar da saúde da família são aquelas que mais apoiam a prefeitura nas tomadas das decisões se refletem entre a escolha da saúde a escolha da vida como bem mais importante a ser preservada a participação do apoio das mulheres tem sido decisivo para que a gente possa atravessar esse momento de conscientização de levar a importância para as pessoas para poder ficar dentro de casa o máximo que pode para utilizar máscara enfim eu queria registrar e mais uma vez agradecer a todos esses apoios estou achando que o senhor está fazendo muito sucesso com as mulheres por isso que o senhor está falando deixa eu fazer uma pergunta deixa eu fazer uma pergunta de ordem política que nós estamos chegando no final do programa o senhor é candidato à reeleição sou candidato à reeleição e é vice-prefeito as secretarias o senhor pretende manter o time que está dando certo aí é muito cedo ainda nem na campanha a gente tem tido tempo de pensar e organizar nós estamos na fase agora de conversar com vários partidos políticos para tentar formar uma ampla coligação com um grupo representativo da cidade da cidade de São Paulo uma grande força de centro acho que a última eleição foi uma eleição muito polarizada entre esquerda radical direita radical e a gente insiste na busca do equilíbrio na busca do diálogo na busca do consenso entender a importância de você ter o apoio e a ação da iniciativa privada mas também entender a importância e o papel do poder público na redução das desigualdades então é o momento agora é um momento muito mais de formação de aliança depois vem o segundo momento que é a escolha do vice a campanha a eleição e depois a formação do próximo governo quero desejar muita sorte ao senhor e que a sua candidatura seja uma candidatura se não é nem de extrema esquerda nem de extrema direita que seja uma candidatura leve que seja uma candidatura da paz que nós estamos precisando muita paz no meio político no Brasil prefeito muito obrigado disponha da gente estou à sua disposição em Ribeirão Preto obrigado um grande abraço a todos vocês semana que vem a gente está de volta até lá programa diálogo com Edbo Bernardes apoio Unimed cuidar de você esse é o plano Valorap auditoria contabilidade consultoria tributária e financeira a CIRP valorize o perto valorize o próximo Mousse Cake venha reconhecer Unidade Tatiaia Mousse Cake Mousse Cake Mousse Cake